Fala pessoal, meu nome é Jéssica Fonseca e você está mais uma vez no quadro Karatecando. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber todos os vídeos, todas as informações do canal, não só do Karatecando, mas de outros vídeos aí com outros profissionais de várias áreas. É um canal que tem muita coisa para entretenimento e também nessa parte educacional de tentar ensinar e passar coisas legais, tá bom? Não deixem de ver os outros vídeos também que são muito bacanas. Deixe seu like se você gostar do vídeo, tá? E deixe também comentários, críticas, elogios, sugestões, tá? O que você quer ver por aqui e tudo mais. Hoje é o último Katar da saga Reyyan, tá? A gente vai fazer hoje o Reyyan Godin. Então nós vamos ver dicas e alguns erros comuns que acontecem no quinto Katar Reyyan. Reyyan Godin. Pra mim o Reyyan Godin é um dos Katars também um pouco mais complicados, complexos. Muitos atletas usam ele quando a gente chama de kill abaixo, que é até a faixa verde. Muitos atletas gostam de usar o Reyyan Godin porque ele é um Katar que tem salto, então ele tem uma plástica mais bonita, assim, vamos dizer. E aí eles gostam de utilizar bastante o Reyyan Godin em campeonato. O Reyyan Godin tem alguns golpes e algumas coisas que a gente não tinha visto até então. Então se liga aí nas dicas e nos erros, tá? Começando o Katar, abaixou, fez a Uchuki. Aí tem o Gyakuzuki. O Izuki é quando a gente anda. O Gyakuzuki é quando a gente bate com a mão contrária da perna da frente. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. O que acontece nisso aqui? O atleta, ele quer socar muito pra cá, só que às vezes ele não tem uma mobilidade na coluna que ajude ele a fazer esse golpe. Então aí ele faz isso aqui, ó. O joelho entra. Esse joelho aqui, ele não pode entrar. Ele tem que estar na posição que ele tem que estar, pra cá. Então, primeiro, fazer um trabalho de mobilidade na parte da coluna, principalmente questão torácica e tudo mais, pra poder conseguir fazer mais reto. Se você não conseguir fazer tão reto, mantém a base e soca onde você conseguir socar. Lógico, não vai socar aqui, né? Soca pra lá, mas sem mexer esse joelho. Então, fez um, dois. Puxou. Tem uns que fazem com o joelho dobrado, tá? Essa parte. Tem outros que ficam em pé. Eu gosto de fazer em pé. Fiz aqui. Juntei. Esse golpe aqui é um soco curto. Chama Kajizuki. Só que, alguns atletas, alguns alunos, fazem dessa maneira. Pra cima. Se é um soco, e eu estou socando para lá, não tem como eu fazer esse movimento para cima. Eu tenho que fazer esse movimento. Raspou o cotovelo, girou. Raspou o cotovelo, girou. Ele é um soco. Pra cá. Então, não suba o braço. Só subir o braço. Ataca. Então, quando for juntar. Juntou. Faz o giro. É devagar mesmo, tá? Daí, vou fazer a mesma coisa. Abaixei, entrei na base. É mesmo movimento, tá? Mesma coisa. Aí, continuando o catar. Temos mais uma defesa. Depois, vamos para o Jujuki. Fizemos aqui. Vamos para a defesa em cruz. Primeira defesa em cruz é para baixo. Tem pessoas que fazem, tem academias que ensinam vindo aqui pra cá. E tem academias que ensinam daqui pra cá. Eu ensino aqui. Tá? Os dois jeitos estão corretos. Aqui, eu defendo para baixo, mão fechada. Depois, eu faço um pequeno miqueri. Que é a puxada para trás. E defendo para cima. Essa mão, ela tem que ficar acima da sua cabeça. Porque se você ficar aqui, você vai levar o soco, né? Então, para cima da sua cabeça. Não estendido totalmente. Não para frente. Para cima. Eu defendi para baixo. Veio um ataque em cima. Eu recuo um pouco e defendo para cima. Ok? E você olha por entre os braços. Essa parte também é uma parte muito complicadinha. Quando a gente começa a ensinar. Porque dá um negócio na mão aqui. Para fazer mais fácil. Abre. Gira. Guarda. Como se eu fizesse uma bolinha. Eu defendi um ataque. Peguei a mão do meu adversário. E trouxe para mim. Eu torci o meu adversário. Torci o braço dele. Tá? Então, fiz aqui. Vou fazer. É lá em cima. Mas eu vou fazer aqui na frente. Só para vocês entenderem. Fiz aqui, ó. Abriu a mão. Girou. Guardou. Guardei. Vou fazer os próximos movimentos. Passos. Tem academias que ensinam reto, soco. Eu gosto de utilizar o quadril. Tira. E aí entra. Essa defesa não é uma guedão barai. É uma defesa de... Parecendo com um ataque na direção do ombro. Então, ela vem daqui, ela vem direto mesmo. Eu só estou tirando o braço do adversário para abrir a guarda e entrar um contra-ataque. Tem academias que ensinam girar sem levantar o joelho. Tem academias que ensinam a girar levantando o joelho. Eu sou daqui ensinando a levantar o joelho. Eu acho que fica mais potente, mais firme. E eu consigo travar melhor meu golpe. Sem desalinhar tanto a base. Tá? E aí, se você está dentro da sua academia aí, siga o seu sensei falar. Tá bom? Então, eu estou aqui. Vou fazer a defesa de um barai. O importante aqui é não desalinhar. E aí, eu vou fazer a defesa raichu. O quê? Defesa com as costas da mão. A mão que defende, ela vem por baixo. E aí, eu defendo. Erro comum aqui. Abaixar a mão. Essa mão, ela está aqui e é aqui que ela tem que ficar. Por quê? Porque eu defendi. Eu defendi. O braço do meu adversário está aqui. O corpo dele está aqui. Se eu abaixar, não tem lógica. Eu vou chutar o quê? A canela dele? Não. Então, eu tenho que ir aonde a minha mão defendeu. Defendir aqui. É aqui que eu vou chutar. Esse chute é mikazuki. Ele é com a parte de dentro do pé. Eu faço ele reto. Porque depois eu vou usar o quadril para entrar a cotovelada. Então, eu faço ele reto e entro a cotovelada firme depois. O em pi. Se eu passo, é aquela coisa. Só braço. Quadril. Quadril é importante. Reto. Pum. Vira. Firme. Tá? Próximo movimento. Erro comum. De lado. De frente. Pra trás. E não pra cá. Se você defendeu pra cá, é aqui que você tem que socar. Apesar de seu corpo estar virado pra lá. Tá? E aí vem a questão do salto. O salto não é para frente. É para cima. Então, eu tenho que saltar o mais alto possível, não o mais longe possível. Segunda coisa. Quando eu salto, mãos na cintura. Tentar fazer na diagonal. Pra vocês verem melhor. Vou cair de costas pra vocês, e depois eu viro de frente. Levo. Posso dar um pequeno passo pra frente, pra poder pegar impulso pro salto. Lembrando, não é longe, é alto. Quando eu faço isso, essa perna vem, e essa vem logo em seguida. Se eu demorar pra puxar esse joelho aqui, o segundo, eu vou ficar menos tempo no ar, e aí parece que eu salto pouco. Quanto mais rápido eu puxar o segundo joelho, mais tempo eu vou ficar no ar. Vai parecer que eu salto mais alto. Quanto mais rápido eu puxar o segundo a perna, melhor. Fiz aqui, mão na cintura, puxo o primeiro joelho, já puxo o segundo em cima. E aí eu paro dessa maneira aqui, cosadate. Defesa pra baixo. O que é comum aqui, isso. O tronco é reto, o que abaixa é a perna. Tá? O tronco reto, que abaixa é a perna. Fez o próximo movimento depois do salto, isso aqui é muito importante. É o final do catá e ele precisa ser mostrado definido. Desloqueie a perna. Isso aqui é lá do vídeo de virada. Dicas de virada. Lembra que eu tenho que cruzar a perna de trás? Se você não viu o vídeo, volta lá. Dá uma olhada, que isso aqui é importantíssimo pra qualquer virada do catá. Eu saio da linha e quando eu fizer isso, eu faço a defesa. Preparo, faço a defesa e aí eu giro, ó. E faço a entrada. Pra frente. E aí eu puxo alinhando a minha perna da frente. Então eu cruzo, defendo. Não lá atrás, aqui na frente. Aonde tá essa mão, a outra vai entrar. Fizem Kutsu Dati, perna fora da linha. E aí eu alinho com a da frente. E jogo em Kutsu Dati. Ok? E aí aqui tem várias maneiras de fazer. Tem gente que entra direto. Tem gente que entra com a mão estendida. Tem gente que faz isso com a mão dobrada. Tem gente que faz esse movimento devagar. Tem gente que faz esse movimento rápido. Quando eu faço esse movimento, eu gosto de cruzar as mãos. Então eu tô aqui. Vou puxar. Na hora que eu viro. Ó. Eu viro como se fosse uma Sotohuk pra dentro. E aí eu abro. Daí eu faço a mesma coisa. Entro em Zen Kutsu Dati, perna fora da linha. E pra alinhar eu puxo a perna da frente. Essa mão 90 graus. Não pode vir pra dentro. E não pode estar abaixo da cabeça. Ela tem que estar o punho passando da cabeça. Ok? Então esse é o Hengodan. E essa é a Saga Reã. Então tivemos aí várias, várias N dicas pra melhorar os seus Reãs. E o que é mais importante. Depois que você decorar o Katá, que a gente se preocupa em decorar o Katá. Depois que a gente decora o Katá, o importante é a gente entender o Katá. Quando a gente entende o Katá, lembrando Katá, luta imaginária. Quando a gente entende o Katá, os movimentos do Katá, é mais fácil a gente colocar a intenção nos movimentos. O Katá, ele conta uma história pra quem tá avaliando, pra quem está te assistindo, pra quem tá te vendo. Então você tem que passar a verdade na sua história. A sua verdade, a sua interpretação. Mas você tem que passar um sentimento, uma luta. O que é defesa, tem que ser aquela defesa pra te salvar. O que for um ataque, tem que ser um ataque pra derrubar. O Karatê, ele foi inventado pra isso, pra se defender, pra defender os povos. Então, você tem que transmitir a intenção que você quer dar ao Katá em cada movimento que você fizer. Então, não se preocupem só em decorar o Katá, mas em sim entender o que você tá fazendo. Cada movimento, pra que que serve. Como se usa. O uso do quadril, mais uma vez, como eu falei, é muito importante no Karatê. É algo que não tem como você não usar. É daqui que forma a força. A força é formada no core. no tronco, no centro. E aí, do core, daqui, a gente transfere pros membros. Braço, perna, e tudo mais. Então, aqui produz, aqui transfere. Certo? Então, eu produzo e transfiro força. eu não posso colocar só a força no braço, eu não posso colocar só a força na perna. Eu tenho que produzir a força daqui e daqui eu saio. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, de todas as correções, entre aspas, aí, pra melhorar o seu Katá. E, assim, nunca mude alguma coisa sem antes consultar o seu Sensei. porque, às vezes, é o jeito dele fazer o Katá. Muitas vezes, eu coloquei a minha opinião, o meu jeito de fazer e coloquei algumas outras formas que eu já vi e que não está errado também. Mas, não saia da linha da sua academia, que isso é muito importante. É o seu Sensei. É o que ele aprendeu é o jeito que ele te ensina. Tá? Então, sempre com muito respeito ao seu Sensei. Tá? Agora, se você acha que não é um jeito legal, tente conversar com calma com ele. Tá? Não impõe algo que você... Ah, eu vi na internet e é assim. Tá bom? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena. Deixe seu like, se sim. Deixe seus comentários, sugestões, críticas, elogios e compartilhe com seus colegas. Ok? A gente se vê nos próximos vídeos do Karatecando. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL